Então, para subdividir, você tem que achar a metade, né? A metade da medida desse espaço ali, desse um quarto da mandala. Eu faço utilizando o compasso, mas existem outras metodologias. Tem quem faça com a régua, enfim. Cada pessoa se adapta a uma metodologia diferente, né? Ali eu coloco a agulha do compasso na interseção entre uma reta e uma circular e traço um arquinho lá em cima. Faço a mesma coisa do outro lado, com a mesma abertura do compasso. E aí, o ponto onde esses dois pequenos arcos se cruzarem é a linha média ali entre um espaço e outro, né? Entre uma linha reta e outra. Então, é isso que eu fiz ali, né? Isso aí é uma técnica de desenho geométrico, né?